Oi Estelão, deu ruim aqui, hein cara? Encheu a bazuca, a coletadeira também está cheia, maninho. Ô louco, meu mano, também cheguei aqui em você, cara, em conceito eu estou só esperando, mano, para continuar a colheita. Tem que tirar o Tratorzão aqui, cara, eu vou aproveitando aí que a gente vai tirar o DreamZone aqui, porque a gente tem que descarregar ele. E rapaziada, quero lhe desejar para todo mundo aí um Feliz Ano Novo, tá? E, mano, eu quero muito que esse ano novo Seja muito repleto de muitas conquistas Pra todo mundo aí Tranquilo, galera? Muito obrigada a todo mundo Que assiste a gente, acompanha nosso trabalho Do dia a dia aí, vamos embora, hein, Estelhão Metei a mão na massa aqui agora, hein É isso aí, mano, vou pegar minha máquina É isso aí, rapaziada, feliz ano novo pra vocês, mano Que Deus esteja sempre no caminho de vocês Obrigado por acompanhar nós aí, se embora, velho Que o ano que vem aí Seja bem mais top do que esse Porque esse foi o último, mano, mas vai dar tudo certo Mano, eu vou fazer o seguinte Aqui, ô Estelhão Você pode fazer um corte aí reto aí que eu vou sair por aí Mano, não vou dar a volta por lá não, viu Cara, sai no cantinho ali, ó Do mato, ó, pra direita ali, ó Mas ali tem uma valeta, homem, não tem como passar ali Eu também pensei isso Tem que atravessar ali, do lado do poche ali, ó Se, galera, se tombar Se tombar é por culpa do Estelhão, tá? Não tomba não, cadê o motorista, pô? Motorista aí, rapaz Tá falando que o cara é mais o motorista desse jogo aqui Então, só vai, pô Aí cabe sim, tranquilo Vamos passar aqui do lado do poche aqui da Carol Aqui, galera Aqui, ó Agora foi, filho Vai vendo Vamos descargar isso aqui Ó, Estelhão Tem o 15zão que ele tá vazio ali também, meu mano Positanga, mano Temos que trazer ele pra lavoura E, cara, eu acho que depois a gente, então, fazer essas bordas aqui Eu acho que eu vou trabalhar no GPS mais pra frente, viu, mano Porque eu gosto de trabalhar um pouco na câmera interna E fica melhor, né? Sim Então já abro um EDI, mano Eu acho que a nossa barra de corte é do mesmo tamanho, né? Então eu acho que vai dar pra me aproveitar também Isso é bem tranquilo, mano Rapaziada, lembrando, mano Curtiu o vídeo, deixa o likeão pra nós E se inscreva aí no canal pra vocês não perderem, mano É isso, véi E bora Eu vou lá na frente, ó Vou deixar o Dundersão aqui, galera Vou pegar o case nosso aqui, o Magnum Porém, a gente já ir descarregando a nossa coletadeira Pra nós não ficar parados aqui no tempo, né? É isso aí Minha coletadeira já tá com 41% Pra mim abrir o wait, cara Eu acho que eu vou ficar no meio do caminho, galera Acho que eu vou descarregá-la primeiro Pra depois abrir o wait Quer que eu vou ir? Eu tô com o trator aqui, mano Vem aí, chega aí Eu tô chegando aí, então O Dundersão tá descarregando lá, ó Ó lá Aí, ainda bem que a gente comprou dois bazooka, cara Porque senão não ia ficar enrolado aqui, viu? É verdade, mano Tá descarregando o caminhão, é? Tô, tô descarregando lá Pra depois descargar nos filhos, né? Tapiceira, mano Usando o teu caminhão como armazenamento ali Ó o pedal dando ré Ó o pedal Clássico o pedal, né, mano? O que eu quero pro ano que vem É que o nosso pedal para de dar ré sozinho, pronto Ah, então, mano Pode esquecer Porque isso aqui, viu? Não dá jeito não, galera Tentei de tudo já Se eu não ia fazer alguma coisa Não vai ter como Parar sozinho não vai É Deixa eu ver Até porque Pode falar Eu ia falar que o GPS aqui é a Drapo 45, né? É a Drapo? É, é a Drapo É a Drapo Vamos lá, galera Vamos descarregando essa case zona ali Tá Bom A gente tem que deixar em linha reta É melhor mesmo, né? Porque não vai ter que recolher essa palha depois, né? É, é bom, né, mano? Até é aquilo que a gente falou, cara A gente não sabe Se vai fazer tanta palha também, né, mano? Porque só dessa que tá aí, cara Eu acho que já vai dar um tanto, hein? Cara, a real é que eu acho que a gente deveria pausar a colheita Depois de um tempo A gente não ficar repetindo muito aqui também, né? Mesmo o trampo E fazer esse recolhimento de palha Pra ver o tanto que vai dar Verdade, mano Concordo, hein? Se não a rapaziada vai ver sua colheita e enjoa, né, mano? É, e a gente tem meio que uma noção também Do tanto de palha que a gente vai precisar, né? É, eu... Mano, a gente sabe que a vaca ali Ela come mais do que não sei o que, né? Mais do que quando você paga um... Um service... Service, service, né? Não é isso? É Aí vai lá e come até não querer mais Isso era no 19, no caso No 22, no mapa original, né? Então aqui eu não sei se é modificado Se foi o uso original Essas vacas come demais, tá, pessoal? Aí, tá descarregado aqui Deixa eu pôr um cantinho aqui Vamos voltar pra máquina ali, galera O Stelio tá voltando no 8 aqui? É, na verdade eu tô no GPS, na real, né? Eu tô indo assim Fazendo a linha reta Provavelmente eu vou lá até aí, não sei, ó Não vai não Ó, faz... Ah, se você colocar o GPS já Eu acho que você pode vir daí mesmo, tá ligado? Vou pegar lá de trás lá Vai daí, ó Você liga o GPS e já volta aqui onde que eu tô, ó Uh, rapaz Eu vou te falar uma coisa, viu? Tá Acho que nós vamos ter que correr atrás De combustível pra máquina, mano Aqui tá acabando, né? Nossa, é verdade, eu tô Tava com bem pouquinho, né? Tô querendo levar a bazuca junto aqui Mano, na verdade você tá com 12%, cara Sim Mas não vai dar por muito tempo não, mano Até passa que a minha case tá bebendo mais do que o dono Que caldo, né? Um 15 voltado aqui, homem Você vai dar a volta lá atrás Não sei o que eu tô fazendo, não Vou ser bem sincero Ó, eu tô só flagrando, meu amigo Só de olho Não sei o que eu tô fazendo, não Vambora Pegada aqui, então Cuidado aí, homem Ó, eu vou deixar você aí na frente Que provavelmente a minha máquina lá vai encher Primeiro que a tu Então eu já pego o Eita primeiro aí que eu vou atrás Atrás da máquina É da máquina mesmo, homem Tá bom? Da máquina Você vai atrás da máquina Ué É lógico que é atrás da máquina, homem Na verdade eu vou em cima da máquina, né? Tô aqui Em cima não, né? Vai dentro da gabine, né? Tá muito ruim Cabine é o que? Da máquina C, CTRL S Qual que é a mesma A DRAP Não vou nem falar o resto do nome aqui Porque Cada nome que está eliminando Eu preciso de GPS Eu nem vi Não sei se você vai baixar o volume do meu fone Provavelmente dá uns retorninhos pra galera Por que que não colheu aqui, mano? Ah, tava alto Agora vai embora, hein? Agora só vai, né, mano? GPSzinho, curtindo Lembrando, galera Que vocês podem colocar uma musicinha pra vocês ir curtindo Então coloca aí Que fica legal, mano Vocês aí vão ver a experiência Fica forte Enquanto isso, sabe o que que não é? Faltou um tererê aqui Igual na vida real que os caras tem E tomou um tererê Mas como não tem um tererê Vai uma aguinha mesmo Porque tá calor Cara, eu nunca tomei um tererê, mano Nem sei que jeito é Cara, eu já tomei com suco Tá ligado? Ele puro eu nunca tomei, não Com água quente Chamarrão eu já tomei Mas não gostei muito, não Ah, é muito amargo, né, mano? Olha lá Eu acho que é falta de costume, né? Você já tomou cerveja a primeira vez? Mano, eu tomei um golinho Bem, quando eu era bem pequeno Tá ligado? Aposto que você não deve ter gostado, né? Não Então, a cerveja pra mim foi assim De começo eu achei ruim Aí depois de um tempo você gosta Acho que deve ser o mesmo esquema Que o chimarrão, mano Eu não curti não, mano Café demorou um pouquinho Pra mim que você não vai gostar Hoje eu não fico sem café Até porque você traiu uma garrafa Pro teu quarto logo, né? Eu nem falo, mano Eu acho que deve ser nesse esquema, né, rapaziada? Mas digam aí A primeira vez que vocês tomaram o chimarrão Porque eu sei que tem bastante gente que tomar E vocês curtiram de primeira assim ou não? Rapaziada vai falar Ah, o Renan Nutella foi tomar com suco, mano Eu aguçou isso pra caramba Se eu tomar ele com suco A maioria das pessoas é assim, mano Eu vou ao mesmo tempo tomar Ele toma Nossa, o Embraer é... Mano, ele gasta Rapaziada, ele falou pra nós que ele gasta mais de R$1,00 Só que o bagulho de tererê, mano Eu falei, tá louco, tá maluco Tá parecendo no aguileiro, né? É Não, no aguileiro é caro pro caramba Tem alguns, mano É caro, mano Olha que belezinha, cara As retinhas que subiram de falha Aham Mas eu vou ter que pegar aquela falha ali, velho Com a falha onda ali, você viu? Na direita ali Eu vi É que no caso eu tava usando o primeiro corte de GPS, né? Aham Fica um pouquinho Vou pegar ela aqui Aí, ó A gente pega ela aqui e já fica de buenas Vai seguir na linha do GPS aí Que não é que chega lá no final Eu volto pra trás Belezeira, mano Isso aqui parece que não tá rendendo muito não, hein? Caralho, a aveia ela costuma não render tanto mesmo, né? A aveia no caso ela é um pouquinho mais caro pra não render Oi, tá verdinho aqui, mano É, tá verdinho, tá rendendo Cara, essa parte do campo aqui é boa A capacidade não vai ver porque a maior bicana tava em cima ali Mas tá verdinho o campo, galera A produção tá verde, mano Tá nove Acabou aqui Ou tá lá pro fundo, ó lá Ah, pra onde está ele, tá? Oxe, já encheu? Encheu Olha, rapaz O colideiro do style tá encheu rapidinho, mano É, mano, aqui não para pra trabalhar, né? Não para pra trabalhar? Oi Vai trabalhando, não para, entendeu? Nem sei se eu falei certo, mas... Ah, entendi Dá pra eu ter noção, né? Entendi, mas eu compreendi, viu? Aqui não é daquelas estradas que não é pra estrada Galera, comente aí, mano Eu tô sentindo Eu não sei Eu preciso de conversar com a galera Eu tô sentindo que o pessoal já tá meio que enjoando dessa série aqui, mano Comente aí Eu quero saber de vocês, galera E foi isso mesmo que eu tava sentindo Acho que a gente vai ter que procurar outra coisa, hein, Renan? A gente procura coisas novas, mano É isso aí Comente aí, galera Eu quero saber de vocês Não precisa ficar com medo, não, mano Pode falar o que vocês acham de verdade Se você falar que não tá gostando Pra comentar, eu não vou achar ruim Muito pelo contrário, né? A gente precisa saber pra fazer um negócio melhor, né? Mano, o que tá faltando também, velho Sei lá, mano Acho que é mod E, mano, tá faltando mapa novo, velho O 22 tá bem complicado pra isso, mano Eu já tô achando que mapa tem até demais, mano E mod começou a aparecer bastante Será que é o jogo mesmo em si? Ou foi o... O Frag 22 mesmo Que deu pau, tá ligado? Complicado, mano Mas vai comentando aqui O que vocês acham, galera A gente deve começar uma nova série Deve continuar isso aqui Se tá gostando, não tá gostando Pro ano que vem Vai falando aí Agora o negócio tá indo Nossa senhora Ô, Renan Minha colheitadeira realmente Ela é bem mais econômica mesmo Ela tá 84, tá vendo? Ontem tava 92 Quando eu tava olhando, ó A minha então é gastadeira Então tá com o tanque furado aqui, galera Alguém furou o tanque aqui Eu acho que foi o style Só pra vender O tanque dessa colheitadeira É muito grande, né? É, mas também O tanto de grãos Mas, sei lá Não, não falo de grãos não Falo de diesel mesmo Ah, você falou que o meu O tanque da minha É menor que o teu, será? Sei, cara O tanto que eles programaram A máquina pra gastar, né? Porque essa aqui tá 84% A última vez que a gente usou Tava 92% A gente até comentou, tá ligado? A minha tá quanto agora? A 10% Nossa, você já baixou 4% já? Parece que essa máquina É meio gastona de diesel Eita, rapaz Vai dar prejuízo, hein? Vai dar prejuízo, galera Já vi que não vai ficar Falindo aqui Por causa da minha máquina Eita, começou Ih, rapaz Acho que a barra de corte Tá precisando de reparo, hein? Reparo? É Vou te dar um reparo Minha depois, viu? Deixa eu virar aqui Tá quase enchendo já, hein? Vai dar 90% Seu pai Olha lá 90% Cara, tô quase indo lá Descarregar já, viu? Cara, é bom, né, mano? Porque senão teu cano Vai ficar pro lado de fora, né? Deixar ela no jeitinho Você trazer o trator já Deixar ela aqui no cantinho, então Vamos lá buscar o trator, galera Ah, não Na verdade, o trator tá parado ali, ó Mas só tá reto ali Não tá reto ali, galera A gente já deixa descarregando já Porque depois Rapazes, a gente vai É Pode falar Eu ia falar pra galera Que a gente ia fazer Meio que esse zento aqui Eu acho que já tá bom de pare, viu, mano? Olha que tem de pare Será que vai dar muito isso aí? Ah, vamos testar, mano Vamos testar no próximo vídeo Tá ligado? A gente meio que deu A duas voltas também No campo inteiro Fazendo vale Depois a gente ia pegar Então comecei a recolher Pra ver quanto que vai dar, então É É uma boa isso aí, viu? Depois a gente vê O que a gente faz, tá ligado? Se for pouco A gente colhe mais um pouco Fazendo fileira, tá ligado? Sei lá Aham Tranquilo Valei 50 mil, tá ligado? Mas tá bom O importante é o que importa, né, galera? Rapazada, então Ixi, o marinho Minha máquina tá piscando vermelho ali, ó Eita, pega Caramba, mano Agora Agora ferrou de vez, galera Agora ainda fica no meio do caminho mesmo Vamos tirar meio que a dúvida em si mesmo Quer ver? O que dessa colheitadeira, mano? A gente tem Ó, minha colheitadeira tem um tanque de mil A tua de mil e duzentos litros E a minha de mil e cento e sessenta A minha tem muito mais do que a tua É, tem quarenta litros a mais, mano Então quer dizer que a tua colheitadeira gasta mais que a minha mesmo Ó, a minha agora que abaixou o piquinho Oitenta e três Eu tava oitenta e quatro Eu quis colher aqui, mano Não queria, não? Fugou, mano Será? Deu uma bugadinha de lenda isso aqui Aparentemente é o que importa, né? Então é isso aí, galerinha A gente vai ficando por aqui No próximo episódio a gente vai voltar aí Começando a recolher um pouquinho dessa palha aí Pra ver se a gente vai precisar de mais ou não Pra gente tá fazendo a palha aí, né? Ou tá colhendo sem depois E só os grãos aí pra gente vender É Fabricando, fazendo Colhendo Tanto faz Obrigado E também a gente vai ter que correr atrás desse negócio do tanque de diesel aí Porque ficar sem algum aqui Não tem como, né, rapazada? Porque a gente trabalha muito com maquinária aí No meio da roça E ficar no meio da roça aí A gente não quer isso, tá? Deixa o cara de campanagem Salve, fico com Deus Fui!